E aí gurizada, quem tá falando com vocês aqui é o Carlton da Smart Tech Games Hoje a gente vai dar início a uma nova série aqui do canal, gente, que nós vamos estar jogando os 3 Aero Fighters Hoje nós vamos estar jogando o primeiro Aero Fighters ou Sonic Wings, tá bom gente? É o mesmo jogo Outra coisa, se por acaso vocês ouvirem barulho de criança chorando, de martelo, de maquita, de buzina, de cachorro, de galinha, de dinossauro Vocês não se assustem que é dos meus vizinhos, então vamos dali! A gente tá aqui já no Flipper, tá gente? Então vamos fazer um emulador aqui Aqui no emulador das máquinas de perama, tá bom gente? O jogo tá aqui dentro Vamos jogar o Sonic Wings Zoom ou Aero Fighters Zoom, é o mesmo jogo, tá bom gente? O que muda é onde ele foi lançado, tipo lá no Japão tem um nome, nos Estados Unidos tem outro, na Europa tem outro Então aqui tá ele gurizada, ó Esse jogo foi lançado por não sei quem, não faço ideia que ano, tá bom gurizada? Bom vamos dali Isso aqui é pra jogar gente, tá? Aí gente ó, quando ligava a máquina era assim Eu tô com o gurizada, esse Flipperama foi eu mesmo que fiz aí, meu padrasto, gente Você não sabe a dificuldade que é gente pra conseguir capturar a imagem do jogo Mas olha só o jogo, é top gente, olha É top demais gurizada Então tá, vambora, acho que era só isso aí, vamos meter fiche Vamos começar com 10 fiche, tá bom gente? É, só dá 9, então vamos começar com 9 fiche, tá? Vamos pegar, vamos começar pelo americano Tá com a gente, se tá chegando no canal agora, a gente te convida aí a se inscrever no canal, tá bom gente? Deixa o likezão pra tá ajudando os gurias aí, ativa o sininho pra não perder as notificações, tá bom gente? Pra não perder nenhum jogo novo A gente joga todo tipo de jogo, todo tipo de... De jogo, ano, console, a gente não escolhe, tá ligado gurizada? Então se vocês quiserem aí, deixar a gente... Ó, aqui solta a bomba e não faz nada Se vocês quiserem a gente deixar nos comentários aí algum jogo que vocês... Ô caramboles Algum jogo que vocês queiram ver a gente jogar, que vocês queiram matar... A saudade... Ô caramboles Deixe seu like nos comentários que a gente vai tá se esforçando quando tá jogando pra vocês, tá bom gente? Esse jogo era mais fácil pra 2, gente É a primeira vez que eu jogo ele, gurizada Que eu já zerei foi... Eita louco Aí já perdemos já... Uma vida de cara já... Perdemos um continue de cara, uma ficha Se eu não me engano, o único deles que eu virei foi o 3, gente No Super Nintendo ainda Ai caramba Aqui nós estamos jogando o primeiro na máquina, gente Como se fosse... No flipper mesmo, gente Original, só que a diferença é que aqui dentro dele tem... Não é apenas um jogo, né gente Aqui nós temos... Deve ser chefão Pelo tamanho dele Aqui nós temos em torno de... 3 mil e poucos jogos, gente Aqui temos... Vários consoles Ai caramba Ai, era a última Uh, toma safado Aqui é os guris É que não adiantava a gente colocar um trilhão ali e botar 10 mil jogos Se não for novo jogar metade Ó a primeira fase já foi A gente tá salvando ou tá destruindo tudo? Afinal de contas a gente é os mocinhos ou é os vilão? Por que eu tô destruindo todos os prédios e tal? Na verdade eu não sei bem, gente Qual é que é a história desse jogo aqui Eu deveria ter pesquisado antes de começar a gravar Mas é que assim, gente, ó Tipo, desse dia eu vou gravar hoje Ah, o que que eu vou gravar? Não sei, eu sento no flipperama Aí eu vejo o jogo e é esse jogo que eu vou gravar Eu deveria ter estudado mais sobre ele Porque eu curto bastante, sabe, gente? História de jogos História de jogos das empresas, sabe, gente? Só que eu tenho preguiça de pesquisar É que os dias são curtos, né, gurisada? Então tipo, olha aí Falta tempo pra isso, falta tempo pra aquilo Cheapão já? Vem cá, seu Decepticon Olha só, tá pegando nos prédios, ó Assistido Que bombinha então? Costa Mais uma então? Toma Quer mais uma então? Toma Faleceu? Faleceu, rapaz Rapidão, viu, gente? E vamos à terceira fase já Pensei que dava pra trocar de aviãozinho, mas não dá Ah, eu curto bastante jogo de aviãozinho, sabe, gente? Só que eu não gosto porque elas são muito difíceis Tipo, aqui até que não tanto, porque Se acabar ali as nossas fichas a gente pega e põe mais fichas Agora no console já não, gente Tem um jogo que eu tentei zerar esses tempos, gente Eu tinha a fitinha dele na época Só que eu não consegui nem salvando no emulador, gente Foi o... Summer Carnival 92 É meio estranho pro jogo de nave Verão... Carnaval no verão de 92 Mas eu não consegui zerar ele nem salvando, gente Ele é de Nintendinho Provavelmente deve ter alguém aí no YouTube aí Que deve ter jogado ele e zerado sem tomar dano Mas eu achei quase impossível, gente, aquele jogo lá Mas como a gente sabe aí que tem gente muito, muito, muito viciada Ui, caramba Os caras conseguem zerar o jogo com uma ficha sem tomar dano Os caras só ficam na boca Ah, outra coisa também Um dos primeiros jogos que eu joguei Foi o de navezinha Ai, caramba Foi o... STG de Super Nintendo Ele foi um dos primeiros e o... 1942 de Nintendinho, gente Ah, acho que o primeiro mesmo foi o Galaxian Acho que o primeiro foi esse de Nintendinho, gente Ai, caramba Olha só Eles... Eles complicam a vida da gente Deve ser chefão Deve ser hoje o chefão, só pode Ah, o último não, né? Mas deve ser da fase, deve ser... Ui, acertei Três fases Errei os guritão Estão ficando bons Claro, né, gente Com um ficha infinita Olha o deserto, que legal Olha essa fase Ah, isso aqui eu tenho que saber os padrão deles, gente Mas como é a primeira vez que eu jogo Eu já não sei Ai, caramba Outra coisa que eu não gosto nos jogos de nave É que tipo, eles são kamikaze Tipo, eles vêm voando Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba Ixi Eles vêm voando e... Se matam Tipo... Ah, eu prefiro morrer do que perder a vida Olha aí, ó E eu não sei pra que esse dinheiro, gente Se não tem loja nem nada Pra gente comprar as coisas Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Acho que tinha que ter um botão de... Ah, ali já foram... Um montão de fiches Tinha que ter um botão de turbo Pra nave voar mais rápido Ali, que deve ser chefão já Quase que rápido Quase curtinho Bomba nele, então Olha só Decepticon Autobots Vamos rodar Toma, seu Decepticon Foi E nem precisamos do Pebble B Vamos já Deixa o likezão Pra ajudar os guris aí Se inscreve no canal do sininho Pra não perder nenhuma novidade Tá bom, gente? Porque aqui no nosso canal Aqui na Smart Tech... Olha só que legal Aqui na Smart Tech Games, gente Aqui é cultura, gurizada A gente zerou um dos primeiros vídeos aqui do canal Nós zeramos o... Ai, caramba Nós zeramos o Super Mario Ninja, gurizada A gente zerou também o Super Mario... Time Toon, gente E o último, se eu não me engano Foi... Ai, caramba Foi Super Mario das Cavernas, gente Então tipo Afora o Super Mario Ninja Que a gente zerou, gurizada Então tipo Aqui é cultura, gente Aqui não é só gameplay Aqui você não vê jogos que vocês nunca viram Ah, outra coisa também, gente Eu vou estar dando início agora Acho mais agora pro ano que vem Pra quem não sabe Nós estamos em dezembro agora, tá, gente? Eu não sei que época Estou olhando esse vídeo Mas nós vamos estar dando início aí A uma série Eu não sei bem o nome dela ainda Com jogos diferentes, sabe, gente? Jogos estranhos Jogos... Um outro tipo de ideia Eu só não sei o nome que vai ser da série ainda Mas vai ser jogos diferentes, sabe? Jogos estranhos Alguma coisa do tipo Que... Teve alguns jogos que eu joguei na minha infância Tem alguns jogos que eu joguei também depois de grande Tipo... Meio sem noção, sabe, gente? Uns jogos totalmente diferentes Que pouca gente conhece Então eu vou... Tá começando... Ai, ai, ai... Uma série tentando zerar eles ou zerando, tá bom, gente? Eu não vou dar spoiler pra vocês aqui do primeiro jogo Porque senão vocês vão procurar em outro canal Então... Se inscreve e ativa o sininho pra não perder quando ele for lançado Foi mobilizado Quinta fase Vambora Ah, não troquei de aviãozinho nenhuma vez ainda Será que é só quando da game over que a gente troca de aviãozinho? Olha o safado Olha o safado Imagina, gente Pegou ali o teu troquinho do pão Foi no bar ali Aí tinha a maquininha lá desse jogo Aí tu foi ele jogar, comprou ali meia dúzia de fichinha E aí os amigos na volta torcendo pra te morrer Pra eles jogarem também, gente Imagina O psicológico, a frustração Aí, eles fazem esses jogos aqui é difícil mesmo Pra o cara Não zerar aí uma ficha É que também, gente, se fosse fácil não ia ter graça Olha só, gente A quantidade de coisa que eu tenho ali Eu não consigo pegar Não, isso aqui eles testam a nossa ganância também Tipo, eles deixam as nossas coisas ali flutuando na tela E a gente fica aqui nervoso pra pegar e acabar morrendo toda hora Por quê? Porque a gente quer pegar os nossos power-ups Vai caramba, vai caramba, vai caramba Ah, eles roubam demais da gente Chefão já? Chefão mesmo Olha aí, o bicho vem voando de baixo Nossa Tá louco Não, isso aqui dá um... Um ódio na gente Que nem tem um camarada meu que ele dizia Não, mas era aí, gente Eu me abusava nele, né Sabia que... Que ele não sabia jogar... Tão bem o Mortal Kombat Aí eu descia porrada Aí ele... Ele dizia Mas isso que dá um ódio na gente Abração pra ti aí, mano, velho Tenho certeza que tu tá olhando o vídeo aí Morra! Morra! Já era! Quantas fases? Seis? Vambora! Ah, é quantos aliens mesmo Então vambora Gente, parou até a música Será que alguém tá... Indo pro espaço? Eu acho que eu não consigo enxergar direito aqui A gente tá... Bem escuro pra mim aqui no flipper Bem escuro mesmo Então toma bomba então É, deve ser o final só Ai, minhas vidas Acabou as fichas Vou botar mais duas só Bomba então É, deve ser o último chefão gente Porque olha... Parou a... Parou a música Eu já tô nervoso já Nossa Toma bomba então Foi Fácil Acho que não é o último não Ai É, agora começou a música É um ônibus espacial Gente, olha o furacão que tá tendo lá embaixo na terra Ah, foi direto na bomba, boca aberta Por isso que ia te custar a vida É, gente, já foram onze fichas Botei mais duas, joguei nove Duas Vou botar mais uma Beleza, estamos com quatorze fichas E não conseguimos gerar o bicho ainda É que eu tô pegando o level, eu não tô... Jogando tudo que eu sei jogar Mentira! Porque o jogo ia acabar muito rápido O apelão vai começar a roubar já Ah, tá Ele tava ali dentro escondido Ah, olha só gente Se ele sabe o que eu tenho que atirar ali Só toma bomba então Meu Deus É uma bomba de novo então Mais uma bomba então Acabou essas bombas Toma e morre então Ai Isso aqui deveria ser bem mais fácil pra dois Então toma bomba Olha o furacão Já demos quantas voltas na terra? Só nesse tempo que a gente tá aqui lutando Ah, olha só gente Você tava no meio da minha bomba Ele nem podia mais acertar Vem de novo Toma e morre Ah, não é o ultimo Ah, era o ultimo sim Aí ó, veremos os guris Aham Total gurizada Vou deixar vocês com o filme Uma vez eu te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade Tá bom gente? Deixa nos comentários se vocês querem ver algum outro jogo Tá? Então fica com Deus Até o próximo vídeo